Música Tu Bishvat, uma data muito especial. A gente encontra no Talmud, uma discussão entre Beit Shammai e Beit Lel, quando é o Rosh Hashanah das árvores. De acordo com o Beit Shammai, o Rosh Hashanah das árvores é no dia 1 de Shvat. E Beit Lel diz que é no dia 15 de Shvat. A Lahá fica com o Beit Lel. E realmente nós comemoramos no dia 15 de Shvat o Rosh Hashanah das árvores. Mas aqui surge uma grande pergunta. Como assim Rosh Hashanah das árvores? Para nós humanos, Rosh Hashanah é uma data especial, uma data em que Deus está julgando toda a humanidade, um momento de introspecção, de reflexão. Mas a árvore, o que ela tem a ver com tudo isso? O Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalém, escreve uma coisa muito interessante. Está escrito na Torá que Adam etz asadê. O homem é como a árvore do campo. O que quer dizer isso? O homem tem uma conexão com a natureza. Quando Deus criou o mundo, todas as espécies, criaturas, aves, árvores, plantas, várias espécies de flores, Deus fez com que o homem dominasse sobre essa criação. Mas não é um domínio de destruição, um domínio para que estragasse a criação de Deus. Pelo contrário, Hashem disse para o homem, tenha o mérito de fazer parte da construção desse mundo. Se conecte com a natureza, se conecte com a criação. Então, de fato, o homem e a natureza precisam de alguma forma se conectar. De alguma forma, nós precisamos nos completar. Com tudo que tem ao nosso redor, com toda a bondade que Deus fez ao homem, com vários tipos de flores e plantas e espécies que tem no mundo, o homem precisa se conectar com tudo isso, para que dessa forma ele possa chegar em Hashem. Para que ele possa realmente se conectar com a fonte de toda a vida, que é a Kadosh Baruch Hu. Na verdade, em fins práticos, o Rosh Hashanah das árvores é para que haja a contagem certa do ano para separar Trumot uma Asrot, que são porções que eram doadas ao Beit HaMikdash, porções de frutas que eram doadas ao Koen, ao sacerdote. E para que houvesse a separação correta, havia uma contagem anual de após o quarto ano, se pegava as frutas, as plantas e se separava para dar para o Beit HaMikdash, para o Koen. Então, dessa forma, havia a necessidade de fixar o ano novo das árvores. E aqui a gente vê também a conexão, já que Trumá e Masser se dá em Eretz Israel, na terra de Israel, a nossa conexão com as frutas de Eretz Israel. Então, há o costume em Tubishvat de pegar frutas que crescem de forma abundante na terra de Israel, como tâmaras, azeitona, e a gente fazer essas brachotas no dia de Tubishvat. Também lembrando a nossa conexão com a terra de Israel. Nada melhor do que a gente lembrar Eretz Israel, nesse momento que está passando, um momento de um grande desafio para o nosso povo judeu que mora na terra de Israel. Nós temos esse dia especial de a gente se conectar com a Shem, através da natureza, através dos frutos que crescem na terra de Israel, e pedir para que Bezrat Hashem a gente possa estar todos nós em Shalom, juntos no Beit HaMikdash, em breve. Legenda Adriana Zanotto